De volta com o nosso Você Bonito e agora a gente vai para um assunto que além de chamar muita atenção, um assunto que abre inclusive o apetite, né? Gourmet terapia. Você já ouviu falar da gourmet terapia? Agora a gente vai mostrar o que é a gourmet terapia. Vamos fazer inclusive uma máscara no ar ao vivo. Super bacana a ideia. Quem está hoje para contar tudo para a gente mais uma vez é a diretora de estética Isabel Luisa Piat, seja bem-vinda. Tudo bom, o prazer é nosso. Que delícia de assunto, hein? Pode falar nessa gourmet terapia com a mesa linda que vocês montaram. Já abre realmente o apetite. O que é a gourmet terapia? A gourmet terapia é uma forma lúdica que nós estamos encontrando dentro da parte estética para poder diminuir essa questão do estresse. Freud diz assim, nós somos feitos de carnes, nós precisamos nos comportar como se fôssemos feitos de ferro. Então dentro das tendências da área estética de 2014 e 2015, no caderno de tendências do Sebrae e da BPEC, o estresse ele é o mal da nova era, né? A era, nós estamos na era do estresse. Então o que é o estresse? É o corre-corre do cotidiano, é a velocidade da informação, é a falta de tempo que todas nós temos de nos cuidarmos, porque a beleza nada mais é do que o reflexo da nossa saúde. Se você está com saúde equilibrada, você reflete beleza. E então a estética do bem-estar, ela está sendo muito procurada no centro de estética. E com isso então, nós profissionais estamos desenvolvendo essa parte lúdica. Trabalhar com a gourmet terapia, aonde envolve os cinco sentidos da cliente, aonde vai ter a visão com o ambiente bem preparado, a audição com musicoterapia e o paladar, aonde entra a gourmet terapia. E nós trazemos então assim o chocolate, o café, o vinho, do qual a gente pode envolver nessa questão de bem-estar. Então são os ingredientes indispensáveis, sempre envolvendo esses três. Exatamente. Existem outros também? Existem, você pode associar maracujá terapia, você pode associar a uva, tudo depende do que você quer trabalhar dentro desse lúdico. Mas sempre preparando de uma forma que o cliente se sinta envolvido nas cinco sensações, quanto mais envolvido nas cinco sensações, mais a gente relaxa. E dessa forma a gente consegue minimizar os efeitos do estresse. Olha só que legal. E quanto mais estresse, mais cortisol circulante, cortisol é o hormônio do estresse, mais problemas de alterações enestéticas a gente tem. Mancha acne, envelhecimento, radicais livres, né? Exato. E a gente busca dentro da gourmet terapia trazer algo que já tem a fundamentação científica. Essa fundamentação científica do que? Chocolate terapia tem o cacau. O cacau é riquíssimo em polifenóis, antioxidante. Entendi. Vinho. Os princípios desses alimentos que vão interagir aí ou numa máscara ou numa massagem. Exato. No momento do preparo a gente opta por cosméticos que tem a base livre de óleo mineral, que tem óleos vegetais que são ricos em ômegas e os ativos dentro desse cosmético. Então, por exemplo, eu vou preparar uma máscara de chocolate. O extrato de cacau, ele já está no cosmético e a gente trabalha com o lúdico proporcionando também a máscara de chocolate preparada na hora. Que delícia isso, menina! É isso que nós vamos mostrar ao vivo? Isso que nós vamos fazer na praia. E agora... Oi, Karen, seja bem-vinda. Tudo bem? Já está deitada. Vou dizer bem a verdade. Hoje eu gostaria muito de ser a modelo. Muito, Isabel! Olha, ela está com a pele pronta, né? Você limpou a pele. Sim, demaquilei, equilibrei o pH e estou realizando uma massagem relaxante que vai no ritmo da música. Antes da aplicação. Isso. Vai no ritmo da música que a profissional de estética realiza com o produto já que contém os polifenóis do cacau. Ai, que legal! Então, assim, nesse caso, quem vai fazer a aplicação, a profissional também tem que estar muito atenta a esse ritmo. A cosmetologia, exatamente. O que tem de tendência dentro da área da cosmética. Tá. Para fazer esses movimentos de acordo com o som. E aprender também a trabalhar com a musicoterapia. A gente chama de... Uma profissional de estética desenvolveu a técnica da Mass Musicotherapy, que é trabalhar a massagem com a parte de... de movimentos da música. Tá. Essa terapeuta chamada Rosi Garcias teve essa ideia, desenvolveu e ensinou todas as nossas profissionais já há algum tempo. E nós aplicamos, então, antes de fazer a massagem. Que legal! Então, a pele já está pronta e, claro, que a pessoa já está relaxada. Então, ela vai receber esse cuidado de uma maneira muito melhor, né? Exatamente. Então, nesse primeiro momento, nós trabalhamos a audição através da massagem e a música. Tá. E o tato, através também da aplicação do produto com a massagem. Aí, em seguida, nós vamos ter, então, o produto cosmético que tem os polifenóis do cacau. Tá. Você pode perceber que ele é branco. Tá. Ele não tem cor de chocolate. Ele não tem cor de chocolate. Tá. Deixa eu pegar de novo pra mostrar pros meninos, quer ver? Com certeza. Olha, gente, então, assim, ele tem tudo... É, tem perfume de chocolate. Mas não parece chocolate quando a gente olha pro creme. Ele é branquinho. Exatamente. Porque nós trabalhamos com cosmético que não tem corante, né? Ah, legal. Pra não causar alergia à pele. Entendi, entendi. Então, a gente usa uma ou duas medidas desse creme na cubeta. E para fazer o apelo da chocolaterapia, nós vamos usar o chocolate em pó. O cacau em pó. Ai, que delícia. Portanto, ele é natural. Ele vem rico em polifenóis também. Tá. E esse cacau em pó, além do extrato de cacau já presente no creme, ele vai dar essa coloração na máscara. Ai! Abre o apetite, hein? Olha isso. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um produto livre de corante e livre de uma fragrância específica de chocolate. Por quê? Entendi. Quem dá o cheiro e a fragrância ao chocolate é o chocolate pó, o cacau pó. Entendi. E esses princípios do próprio cacau, eles conseguem penetrar e ter um efeito mesmo? Então, se você já tem ele como extrato dentro do produto que você optou e você já trabalhou o aquecimento da pele com uma manobra de massagem relaxante, onde proporciona a penetração desses ativos, isso aqui tende a complementar. Então, esse é o lúdico. Entendi. E por que não, antes da cliente receber a máscara de chocolate, nós não oferecermos pra ela um pedacinho do chocolate. Ai, que delícia! Pra ela degustar enquanto ela está recebendo a máscara. Entendi. Só deixa paradinho na boca. Tá. E isso ela vai degustando. Quanto mais a gente poder proporcionar, envolvendo os cinco sentidos à cliente, mais relaxamento eu provo. Olha, gente, que bacana. Então, ao mesmo tempo ela vai sentindo o sabor, ela vai sentindo o aroma quando você começa a aplicar. Isso. E a textura, porque isso aqui é o creme. Parece, inclusive, a nossa culinária de hoje. Nós vamos fazer um creme de avelã light. Exatamente. Ele tem exatamente essa carinha, né? Essa cremosidade. Olha que interessante. E você passa em tudo. Cola, pescoço, rosto. Eu vou adiantar um pouquinho a máscara aqui enquanto a gente conversa, porque por cima disso eu ainda tenho a chocolaterapia dourada. Gente, olha que delícia! Eu tenho o papel dourado. Observa que isso aqui foi preparado com o cosmético, então eu não posso pedir pra cliente comer isso aqui. É, entendi. Ela come o chocolate, o pedacinho que você coloca no início. Por isso, o elemento surpresa, chocolate, que é pra ela degustar. Então, enquanto você vai fazendo essa aplicação, vou dar um recado e já volto. Ok. Olha que lindo! Gente, tratamento, inclusive, abre o apetite, dá essa sensação boa e fica muito bonito. O vidro tá lindo. Por isso que é importante a cliente ter o chocolate para degustar, o chocolate meio amargo. Porque ela vai ficar com vontade do chocolate. Ela vai ficar com vontade do chocolate e a gente precisa fazer com que ela supra essa necessidade dessa vontade do chocolate. e enquanto a cliente degusta, qual a diferença de degustar e comer? Degustar é você deixar o chocolate derreter e você ir saboreando o gosto do chocolate. O comer, você come muito rápido e você não para de comer. Quando você sente a sensação... Comeu um monte e não teve o prazer. Exatamente. Então, aqui a gente envolve todas essas sensações para que a cliente seja envolvida nas cinco sensações e proporcione o relaxamento com relação ao estresse do dia a dia intenso. Posso fazer isso? Pode. Eu não vou ser feliz. Eu preciso fazer isso. Olha que bacana. É igual mesmo o chocolate, como se fosse um creme, gente. Olha que interessantíssimo. Olha o perfume. Totalmente natural, porque quem dá a cor e o perfume é o chocolate. É o chocolate mesmo. E você ofereceu para ela um chocolate meio amargo. Meio amargo. De preferência. Que a gente sabe que é o saudável, né? Quanto menos açúcar, menos glicação. Então, tem que ser o meio amargo ou, de preferência, o amargo. Que bacana. 70% cacau, né? Isso, exatamente. Então, aí você já cobriu os olhos e qual o próximo passo? O próximo passo, eu preciso agora, é ocluir essa máscara para que ela tenha um efeito maior de permeação, de penetração. Tá. Então, entra em ação o papel chumbo dourado, por isso o nome da técnica é chocolate terapia dourada. Eu faço a aplicação por sobre a máscara e abro um pouquinho para ela respirar. E aqui eu tenho, então, o dourado do papel, que ele vai proporcionar a cor dourada, na cromoterapia, quando a gente estuda, significa vitalidade, significa energia, significa radiação solar, significa vida. Tá. Então, aqui nós deixamos 20 minutos para que o próprio calor do corpo seja barrado por esse papel, que ele parece um papel alumínio, mas ele não é um papel alumínio. Ele é aquele papel que a gente compra para envolver o bombom caseiro. O nome disso é papel chumbo. E esse papel chumbo... Mas ele é próprio para esse procedimento, para a área de estética, né? Para a área de estética. Tá. Como nós encontramos várias cores desse papel, você pode brincar com o nome. Chocolate terapia dourada foi o que eu trouxe aqui. Eu posso trabalhar com chocolate terapia ao rubi, sendo vermelho, a esmeralda sendo verde, e assim por diante. Tudo é lúdico. Mas cada tom, enfim, do que ele é feito, cada um deles vai ter um benefício. O lado da cromoterapia. Exatamente. Nesse caso, qual é? O do amarelo? O amarelo é vitalidade, é energia, é sol, é ouro. Tá. Entendi. E ele faz o efeito de oclusão, onde ele mantém o calor da própria pele, do corpo, que vai sendo liberado, fazendo com que todas as propriedades, tanto do creme, a base óleo vegetal, com extrato de cacau e mais o lúdico do chocolate terapia, sejam absorvidos e aproveitados na pele. E isso reflete lá na mente do cliente, onde o cliente vai se sentir mais prazeroso, vai diminuir mais essa questão do estresse do dia a dia. Toda vez que a gente deita na maca e recebe algo que é desenvolvido especificamente pra gente, a gente se sente mais valorizado, se dá de presente. E a mesma coisa eu posso estender para uma máscara com maracujá, porque temos cremes também com extrato de maracujá, máscara de uva ou de vinho, daí você pode até receber o cliente com a taça de vinho, se ela puder beber bebida alcoólica, se não pode ser suco de uva. Tudo sempre o lúdico, envolvendo cinco sentidos. E agora, me conta, Isabel, a gente pode unir todos esses elementos para uma única terapia ou não? O ideal é sempre que seja um elemento em cada momento. De preferência, sempre um elemento em cada momento, porque o feeling do profissional da saúde estética, ele vai detectar na cliente qual a necessidade que o cliente está trazendo. É relaxamento? Então, o que nós vamos procurar? Nós vamos procurar maracujá, porque as propriedades do maracujá associado à camomila podem ser direcionados para o relaxamento. Entendi. Então, eu posso recepcionar o cliente com um chazinho de camomila, com um suquinho de maracujá. Tá. Quando eu tenho uva ou vinho, é épocas do ano que a gente pode proporcionar isso. No inverno, um vinho para brindar, pode ser usado ali no momento do spa dos namorados, onde você tem o atendimento ao casal. Ah, dá para fazer em casal. Dá, dá para fazer também. Olha, que legal. Então, são situações de espaço que a gente pode aproveitar as datas que o mercado traz. Entendi. Trabalhando o bem-estar, trabalhando o lúdico e trabalhando a beleza. Olha, que delícia. Quanto tempo dura, então, tu, desde o início do momento que ela chega até o momento que ela vai embora? Quanto tempo ela vai ficar assim? As técnicas de spa não são técnicas de atendimento rápida, em torno de duas horas, duas horas e meia. Aqui, por exemplo, a máscara fica 20 minutos. Observe que se você pôr a mão, você já vai sentir que está quente. Sim, já que se eu. Com o próprio calor do corpo dela. Tá. Então, um facial e um corporal, você vai ter em torno de duas horas e meia de atendimento. Ah, dá para fazer corporal também. Sim, e esse tratamento se estende também corporal. Estética do bem-estar tem tanta coisa. Passa o colate no corpo todo? Ou em regiões específicas. Que delícia. Ou banho de imersão, hein? Para quem tem as banheiras, com lascas de chocolates no banho. Degustação de chocolate durante o banho de imersão. Ou, de repente, com vinho, aí tem a uva, o vinho sim. Isso, aí você brinda durante o banho de imersão. Espetáculo, gostei. Pode recepcionar com a cliente comendo alguns cachos, gabos, frutas, né? Com a própria uva. Enfim, a estética tem muita coisa a proporcionar para os nossos clientes. Com certeza. A dona de casa que está ali assistindo ou qualquer telespectador que queira fazer diferente, que queira aproveitar, tem que procurar. Olha, gente, o negócio é bacana mesmo. E essa gourmet terapia, o que eu achei interessante, é o lance de todos os sentidos estarem ali, né? Envolvidos. Então, é uma sensação muito boa. E, de fato, como você colocou no início, né? Que a gente estava batendo papo. O estresse é complicado. Hoje a gente, nossa, conversa aqui com médicos, inclusive, que vêm ao programa. É o mal do século. É o que traz todos os outros problemas, né? É devido ao estresse que a gente começa a ter um monte de outras coisas. Então, assim, se a gente pode relaxar, se a gente pode ter um momento para esse estresse ficar bem longe, eu acho que vale a pena. E a estética, ela é muito criativa. Os profissionais, eles estão muito preparados, eles estão buscando muito isso, porque todo ser humano está precisando. E todo ser humano está buscando, independente da idade ou do sexo. Não tem contraindicação, né? Nenhuma. Seja feliz, né? Ai, que delícia! Obrigada, Isabel, mais uma vez. Todo mundo ficou com vontade de passar por essa gourmet terapia. Eu vou passar para vocês um site, que é o www.buonavita.com.br, para você que quer mais informações. Buonavita.com.br. E seja feliz, que é o mais importante. Obrigada, viu? Um beijo. Te espero numa próxima oportunidade. Adoro você. Obrigada, Karim. Relaxa, hein? Fica à vontade aí numa boa, viu? Porque agora, ninguém mais vai te ver. Você pode relaxar mesmo. Até. Tchau, tchau. Obrigada.